Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte galera, vou apresentar pra vocês em detalhes hoje o novo Astra 2024, o zero quilômetro, que está com a gente aqui em Portugal. E antes disso, acho até interessante deixar claro que no vídeo anterior eu vi algumas pessoas falando Ah, o Hazuki não esconde a tristeza dele ao mostrar carros que não sejam Volkswagen. Ah não gente, caiam pra realidade, pelo amor de Deus, caiam na realidade, pelo amor de Deus. Não, só isso que eu tenho pra falar. O Astra é um carro que eu mesmo fui atrás de avaliar no ano passado quando eu vim pra cá, agora também estava nos meus planos porque o Astra é um carro que eu gosto, é um carro da época de ouro da Chevrolet no Brasil, entendeu? E pra todo mundo que sabe disso, a Opel separou da Chevrolet, enfim. Não tem mais Astra no Brasil e aqui continua tendo. E eu tive o privilégio agora de passar uns dias com esse Astra. Já rodamos mais de 500 quilômetros com esse Astra aqui, então deu pra sentir bem. Como é que o carro é, ó, tá vendo? A frente ele tá cheio de marca de mosquito, certo? Então deu pra gente testar bem esse carro aqui e deu pra sentir bem qual é que é a desse carro aqui, fechou? Então assim galera, claro, todo mundo já falou isso aí, né? Ah, mas esse carro tem um dedo da PSA, esse carro é um 308. Pior que é verdade galera, não tem como negar, tem muita coisa que é o do 308 aqui, mas vou te falar. O acabamento desse carro é melhor que o da Peugeot e eu vou provar pra vocês por que o acabamento desse carro é melhor que o da Peugeot. E eu achei o carro muito instável, uma estabilidade incrível, que isso aí na verdade já é uma qualidade dos Peugeot. Mas eu achei que esse carro tem um requinte a mais que os próprios Peugeot, tá bom? Mas enfim, eu vou mostrando pra vocês tudo em detalhes aqui. Cara, a frente desse carro ficou linda desse jeito aqui, o farol é full LED, neblina de LED, sensor dianteiro, o carro é bem completo. Ele tem aquele pacoteadas, que é o mesmo nome que se dá aos Peugeots, com câmera na frente e tudo mais. Ó, chegou perto, você não precisa nem pôr a mão no maçaneto, ó, tá vendo? Chegou perto do carro, ele já destrava automaticamente, ó. E se afastou, se afastou, ó lá, travou sozinho. Inclusive, o burro do alarme é igual dos Peugeot, né galera? É igual dos Peugeot. Inclusive, a chave dele é igual dos Peugeot, ó. Lembra? Essa chave aqui, galera, é a mesma daquele Jeep Avenger que eu mostrei pra vocês, que eu falei, meu Deus, tá com chave de Peugeot. Pois é, o Opel também usa a mesma chave dos Peugeot, só que com o simbolozinho da Opel, tá? Então, mas eu gostei demais desse carro. Ó lá, chegou perto dele, já destranca, maravilha, né? O retrovisor que dobra. A traseira do carro também, super bacana, né? Um carro com qualidade. Nossa, ficou muito legal. Então, é um carro aí, que pelo que vocês estão vendo, aí ó, toda hora agora vai ficar trancando e destrancando. Esse negócio de chave perto do carro é complicado, né galera? Mas enfim, esse carro tem algumas coisas que eu tava querendo falar pra vocês, que eu achei superior aos próprios Peugeots, que é o acabamento, tá? Então, a gente tem acabamento soft touch na parte da porta, a gente tem couro aqui, a gente tem esse outro material aqui, mais couro, tudo costurado, acabamento em black piano, a gente tem iluminação à noite aqui, a gente tem luz ambiente nesta porta, tá galera? Então, a gente tem uma luz ambiente aqui e a outra que ilumina por dentro aqui também, este porta-objeto. Então, olha aqui ó, o acabamento do carro, eu achei muito bom. Você tem uma soleira grossa, você tem um acabamento que tampa todo o trilho do banco, você tem essa parte elétrica pra subir e descer o banco e a lombar também, tudo elétrico. Bons bancos. Volante, graças a Deus o carro não usa volante de Peugeot, tá galera? Ele usa um volante dele, um volante muito bonito inclusive. Tem acabamento soft touch no painel inteiro. Eu achei legal essa ventarola aqui galera, ó. Pra baixo, pra cima, pra um lado e pro outro. Regulagem elétrica dos faróis. Né? Então, tem bastante coisa legal aqui. Claro que algum botão ou outro nesse carro, vocês vão ver que vai lembrar o Peugeot ou o Citroën. Tá? Mas tem muita coisa que é própria deles aqui mesmo. Isso eu achei bem legal. Tá? Os bancos são bacanas, o console. Vou mostrar pra vocês. O volante, cara. Achei muito legal esse volante aqui, ó. Com couro perfurado, costura prata. Botões em black piano. Né? Essa tela também bem legal. Tem uns esconderijos como isso aqui, por exemplo. Porta objeto com acabamento de veludo. Tá? É aqui, ó. Dois USBs e um 12 volts. E aqui, ó. Dois porta-copos. O câmbiozinho. PRND é aqui. Lembrando que o P é isso aqui. O M é isso. Modo de condução. Freio de mão eletrônico. E aqui, ó. Porta objetos. Bom, vamos dar uma partida nesse carro agora já. Aí, ó. Motor a diesel. Motor a diesel. Olha a inicialização aí pra você ver. Aí, ó. A teste é de blue. Arranca impossível 1.800 km. O ar-condicionado. Então, ele tem carplay. Tem tudo. Olha a tela aí, ó. Bem legal, né, galera? Só que eu achei assim, ó. Faltou ponteiros de palito. É... Eu achei que ficou faltando layout nesse painel. Não tem muito layout. É só basicamente isso aí mesmo. Na mídia aqui... Tem as teclas do ar-condicionado que eu acho que isso aqui é de grande valia. Né? Então, você tem as teclas do ar-condicionado, de fácil acesso. Aí, a mídia. Você tem carplay. Tá vendo? Você tem esse botão do carrinho aqui também, que é algumas funções. Lembra bastante a mídia dos Peugeot, tá? Mas... Tudo funciona. Certo? Tudo funciona. Diferente... Diferente do C4, que o forro de teto era de Uno brasileiro. Esse aqui do Opel... Engraçado. Esse carro aqui usa plafond de teto do C4. Só que esse carro aqui, ele tem o forro de teto diferenciado. O forro de teto desse carro é bom. Tá? É melhor que o do C4. E esse carro tem uma coisa que nem o Golf não tem. Ninguém tem. Nem o C4, nem ninguém tem. Que é o vidro duplo acústico e laminado das laterais. Esse... Só BMW acima de meio milhão pra vir com isso aqui, galera. Tanto é que até a abertura e fechamento do vidro é mais suave, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui, galera... Vou mostrar pra vocês. Pera aí, olha aqui, ó. Vocês estão vendo que o vidro parece que ele é duplo, ó. Tem uma gelequinha no meio. Aí, ó. Olha lá a minha unha entrando, tá vendo? Isso aqui... Isso aqui... Eu não sabia... Nossa senhora! Você percebe na hora de abrir o vidro e fechar, ó. Parece uma M5 fechando o vidro. Isso aqui é coisa de M5, X3M. Só carro caro mesmo pra ter esse vidro lateral laminado. E nem isso o Golf não tem. Muito menos o Peugeot, tá? Então, achei o Opel de acabamento melhor que os PSA. Porque ele traz alguns componentes do PSA. Só que o fold teto vai ser sempre bom. Vidro laminado duplo. Melhora o isolamento acústico. E outra coisa que eu vi, galera. O vidro desses carros é tudo fabricado pela Fuial. Essa marca que fabrica os vidros da BMW, cara. Fuial, sei lá como é que fala isso aí. Mas eu vi que a fabricante é a mesma que fabrica os vidros da BMW. Desse carro aqui. Ainda são duplo. Achei muito legal. Agora, eu vi que muita gente falou no vídeo anterior lá. O Dudu, não sei o que. Só porque eu falei que o Golf anda mais bebê. Mas é, galera. Mas é, ó. Esse carro aqui. Aí muita gente falando. Ah, mas não adianta você querer comparar o consumo andando na serra. Ah, meu Deus do céu. Por que o povo é tão teimoso comigo? Eu gravei o vídeo na serra. Mas eu já tinha pegado 300km antes de andar na serra, entendeu? Então, eu vi que o Astra, ele bebe mais. O Astra é motor 1.6 diesel. O Golf era 2.0 diesel. Rapaz, o Golf fazia de 20 a 30 km por litro. Esse carro aqui tá fazendo... O máximo que eu vi ele fazer foi 20. Agora tá fazendo 15. Ainda é um bom consumo perto do Brasil. Mas perto do Golf... Rapaz, perto do Golf. O Golf é bem melhor, hein? O Golf é bem melhor de consumo, galera. Mas não adianta falar isso que o povo vai falar. Ah, não. Porque você tava na serra. Não. Galera, o negócio é o seguinte. Eu tô no interior do Portugal. E os carros eu pego em Lisboa. Então, eu ando 200km pra ir e 200km pra voltar. Então, tipo assim. Eu fui com o Golf. E voltei com esse carro na mesma estrada. Mas na mesma estrada... O Golf já tava fazendo... O Golf fazia tipo 22. Esse aqui já começou fazendo 18. Eu já falei... Ih, rapaz. O Golf é mais econômico. É que o Golf anda mais. Anda bem mais que esse carro aqui. Só que não adianta eu falar isso. O povo vai achar... Ah, é o que o Azul, que é VW Lover. É o que eu tô... É o que eu achei. Tá? Eu até achei que o acabamento desse carro tá melhor. E o acabamento desse carro tá melhor que o do Golf mesmo. Mas de mecânica. E eu já sei por que que esse carro anda mais e bebe menos. Aliás, anda menos e bebe mais do que o Golf. Só tem uma explicação pra isso, galera. Porque o motor desses carros são bons. O problema é o câmbio. Aí que tá o calcanhar de Aquiles. Porque o Golf usa o câmbio DSG aqui na Europa. E o câmbio DSG não é segredo pra ninguém. Ele não rouba consumo de combustível. E ele não rouba a potência do carro. Esse automóvel aqui, o Astra, ele tem um motor muito bom. Só que o câmbio que ele usa é um Aizinho de oito marchas. É um câmbio bom. É um câmbio da Toyota. Mas como é um câmbio com conversor de torque, ele rouba um pouquinho de potência. Ele rouba um pouquinho de consumo. Aí fica complicado competir, né, galera? O Golf usando um câmbio DSG, que é um câmbio automatizado. Pelo fato dele ser automatizado, ele não rouba potência. Então, fica complicado. Mesmo o Golf sendo 2.0 e esse carro sendo 1.5. Porque esse carro, ele é 1.5. Mas ele tem a mesma potência do 2.0 da Volkswagen. Só que o Golf é mais econômico. O câmbio deixa bem claro isso aí. Tá bem claro, galera. Tá bem claro. Não é porque andou na serra, não. E porque outra. O Golf acelerando. Dando tudo. Fazia 19. Andando de boa. Igual uma senhora de 100 anos. Eu já vi fazer 30. Esse carro aqui eu não vi fazer mais do que 20 ainda. Chegou em 20 e caiu pra 15. Entendeu? Então, esse aqui não... Não sei não. Tá? De consumo e desempenho. Ele toma do Golf mesmo. A minha opinião. Tá? Aqui atrás, vocês já conhecem o acabamento, né? Você tem cor em tudo quanto é lugar. Menos plástico aqui em cima, né galera? Você tem uma saída de ar traseira. Você tem USB atrás. Porta revista dos dois lados. Iluminação de LED. Tem apoiador de braço. Com dois porta-copos. Cinto de três pontos. Isofix. É uma maravilha, né galera? Apoio de cabeça com um botãozinho na lateral. Que você pode fazer o diabo com ele pra frente, pra trás. Pra um lado, pro outro. Não, esses carros aqui na Europa são chique, né galera? E esse aqui ainda veio com uma rodinha bonita. Que eu vi a Astra com roda mais feia andando por aí. 2, 2, 5, 4, 5, 4, 17. Esse brake light aqui eu achei legal também. E o porta-malas. Olha o acabamento da tampa. Perfeito, né galera? Luz de LED. No salão. Vamos ver como é que tá aqui de baixo. Ó, tem um... Aqui é obrigatório, né galera? Compressor de ar, vedante. Camisa. Uma... Manta amarela pra você poder descer na estrada. Triângulo. Mas esse aqui não vai ter estepe não. Esse aqui não tem estepe, galera. Tá? O estepe é opcional aqui mesmo, né? Então... É o aço. Vamos dar uma... Outra coisa que eu gostei desse carro, galera. O limpador de para-brisa. É junto com a paleta. Eu vou mostrar pra vocês. Tem umas coisas que eu achei legal mesmo nesse carro. Se você quiser limpar o limpador de para-brisa. Tá vendo? Vocês viram que é interessante? É na própria paleta o negócio. Aí, ó. Interessante, né galera? Vai tá fazendo barulho. Vamos ver aqui uma coisa. Vamos dar uma olhada nesse cofre. Vamos ver. Se a Opel fez direitinho. Ó. Ó. Rapaz, é sempre um desafio. Abrir capô. Ah não, isso aqui é fácil, ó. Nossa, parece o THP, gente. As mangueiras, a posição do turbo parece do THP. E ó o símbolo da Peju e da Citroën. Você vê bastante... Ó o coxinho aqui. Até gabi essa, ó. Manta acústica. Manta térmica. Legal. Então é isso aí, galera. Bom. Gostaram de conhecer o Astra? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês. E aí E aí E aí